E aí pessoal, beleza? Bom, não tô beleza assim na verdade Tava fazendo um vídeo foda Um vídeo muito bom Muito da hora do Do Rei da Tempestade, que é o modo de hoje E aí, por causa do calor que tá hoje Tô gravando às 11 da manhã e meu PC Super aquecer, travou, perdi tudo É foda, né? E aí, só que eu perdi tão no finalzinho Faltava menos de um dedo pra poder matar ele E meu PC travou Só que eu perdi tão no finalzinho Que eu ganhei a vitória Mesmo assim, né? Por causa que eu vou mostrar já pra vocês Mas então, só Passando aqui de novo, né? Tudo que eu já tinha Falado antes Liberaram dois modos aqui no No Halloween em 2019 Que é o Fortune Nightmares, o Pesadelos Que é Um modo do Halloween, que é pra poder Enfrentar o Storm King, né? O Rei da Tempestade Que era o O Boss lá do Salve o Mundo E agora ele foi trazido aqui pro Battle Royale Tá muito da hora a luta, viu? Nossa, a luta tá muito, muito da hora Vamos ver se vai dar bom nessa E outro modo também que trouxeram É o O Gun Fright, né? Tiroteio do Terror Que foi feito pelo Blue Drive Ele é um criador bem conhecido já Faz parte daquela Equipe principal de criadores Que Que a Epic chama pra poder criar as coisas Né? Então Hoje a gente vai jogar o Storm King E aí amanhã tem o Gun Fright Beleza? E aí o legal Ó, já até ganhei medalha aqui Por causa do Do Storm King Mas aí o legal É que Tem desafios, né? Daqui Pra ganhar até 90 mil de XP Um spray do Storm King Tem que reviver três aliados Lá pra poder ganhar um banner E tem que vencer ele Que eu acabei vencendo Sem tá lá, né? Que é ganhar esse glider Muito da hora do Rei da Tempestade Inclusive até equipei ele Ah, e tem essa load screen aqui também, né? Do 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 Final Reckoning Que é aquele Filme que tava lá no No cinema de Gotham Da temporada passada, né? E agora Enquanto eu gravava Acabaram de liberar isso aqui também Que são desafios do modo criativo Aparentemente Olha 25 mil de XP Muitas Muitas e muitas XP É Vários skates Que que ele tem com esses skates, né? Mas é Ah, e ó Gun Fright Aí ele Tá vendo Ele tem missão É Impressionante, né? Eu já percebi isso Porque quando lançaram o meu modo Só lançaram E esse daqui É Do Blue Drive Do Blue Drive Seja suspeita E aí agora Você vê que tem missão disso Então é Foi Contratado, né? Foi pedido pra ele fazer isso Mas beleza Então Vamos lá pro Storm King Mais uma vez Olha que da hora que fica Tempest of the Storm King A tempestade do Rei da Tempestade Bom, tem que ir pra lá direto Porque a tempestade fecha rápido Inclusive na partida que eu joguei Tem gente que morreu fora Porque caiu fora Então tem que vir aqui Pegar o baú rápido Demorei pra pular, né? Acho que eu vou me dar mal Não, esse baú é meu Tá bom Eu pego esse aqui Que é melhor Oh, oh Com esse carnendale Assim pra começar, hein? Que tal? Ganhei até Earth Bird aí Beleza Esse daqui eu não preciso não Então Olha que da hora E agora vai aparecer Uns pontos fracos Não olha pra mim Tem que esperar aparecer os pontos fracos Aí, apareceu Beleza Na outra eu tava com uma burst Verde Nossa, tava ruim demais Bom, senta que lá vem a história, né? Porque essa batalha aqui é longa, viu? Tem muitos pontos fracos pra gente É... Ficar destruindo E aí a gente tem que quebrar Depois o chifre dele E aí sim a gente tem que acertar o corpo Não! Vou morrer Tô sem munição Ah, é Fica aparecendo aqui, ó Os zumbis Pra gente enfrentar E é eles que acabam dando munição, né? Ai, ai Ai, 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 ai Calma aí, cara Nossa, o pessoal todo se curando E eu aqui precisando de vida Não! Mano, você é louco Opa Ah, beleza É o raio Mano, eu tô sem munição Nossa, o pessoal tá juntinho nessa, hein? Aqui eu joguei e tinha um em cada ponta do mapa Então, você pode entrar até squad Mas é um modo pra 16 jogadores, né? Gente, não tem munição Ai, morri Quase Nossa, ninguém morreu ainda Ó, o pessoal tá profissional já Na primeira lá que eu joguei, mano Eu fiquei pra lá e pra cá de médico Resgatei os caras da tempestade É... Fiquei usando a bazuca de cura lá Pra poder... Acabou a munição Tô zerado Gente Ah, mano Ele vai tacar aqui Vai dar ruim, né? Ó lá Vou morrer Aí, agora tem munição Hum... Duas turrets Opa Beleza Tenho três turrets Beleza Deixa a torre tudo pro pessoal Pegaram todas Mas tudo bem Deixa eu tomar isso aqui Opa Não, minhas turrets Ah não Ele vai tacar o raio Ixi Duas... Duas... Duas pessoas morreram Ao resgate Ao resgate Aí... Nossa Foi muito perto Eita Ah, beleza O pessoal já vai ali Ai, morri Não morri Que bruxaria é essa Eu tomei o raio dele E não morri Não sabia que isso era possível não Nossa, aqui curando o cara Ele correu lá atrás de... De arma Ai, Jesus É, essa aqui tá um pouco mais turbulenta que a minha antiga Já quitou quatro pessoas de novo Na outra também eu fiz em doze Ai, agora vai chover meteoro Nossa, mano Quanto zumbi Vamos pegar uma dessa aqui Que ela ajuda A matar os bichos Beleza Olha que coisa linda Alguém cai e vai todo mundo pro resgate Essa TV não mostra Não Não Me matei, mano Muito burro Sabia que o Rocket não era uma boa escolha Ufa Revive, revive, revive Mano, tem muito zumbi Mano, tem muito zumbi Ai Meu Deus Ele tá muito tenso Não Que que foi isso Ai caramba O pessoal tá muito morrendo Não é pouco não Puta merda Puta merda Ai Eu tô sempre do lado errado Nossa, alguém tomou essa pedrada aí Aí Já era Ai, mano O pessoal tá quitando Não é pra quitar, mano A gente tá revivendo Ah, mano Mano, não vai dar essa Pessoal tá todo quitando, velho Ah, mano Agora eu tô ainda mais triste Por ter perdido um vídeo tão bom Já era Ah lá Puta merda Mano Não tenho vida pra resgatar o outro lá Ah, já era Putz Mano Mano, tinha um vídeo tão perfeito Ah, o cara quitou já Tomei Ah, agora o chifre É o último chifre? É o último chifre Ixi Ixi Mas Até chegar Ah, até habilitar o chifre de novo Pra gente Matar Ah, mano Tô muito triste Olha Metade do time Tá morto Tem só seis O pessoal morre e quita, mano Não sei porquê Começa com dezesseis pessoas A gente tá revivendo todo mundo E aí os caras morrem e saem Agora a gente tá com seis Ai Ai Au Sem munição Nossa Aí é foda, né Eu salvo o cara Aí ele pegou Todas as coisas Agora Não tenho munição Nossa Quatro pessoas Bom, galera Não vai ter como, né Vocês já viram Esse time aqui Acabou sendo Completamente Desincronizado Eu tive sorte De na minha primeira vez Jogando É Ter sido uma partida Muito boa Nossa Vai ter sido uma partida Muito boa A gente ter vencido Logo de primeira Agora Não tem como lidar Com zumbis E ainda Matar o O brother Aí Mano Tem muito zumbi Ai Bala mini Finalmente Nossa Ele limpa Todos os itens Que desgraça Sai, mano Sossega um segundo Ai 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 Ah Pronto Putz Bem a partida Que começou Comigo Uma lendária Ai 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 Beleza Foi mais um Será que em quatro A gente vai Mano Se quatro For A gente é Super-humana De quatro Vai Ai Caramba Ai Eu tenho Turret Eu tenho Turret Mas e O tempo Para poder usar Turret E Quebrou Ah tá Ah é Mais três Spots Agora Fugir Na hora Não Vem com essas pedras Por cima de mim Não Ai Tomei Ai Não Cara Não Cai Ah Ele caiu E quitou Mano Tenho Três Pessoas Só Agora Beleza Mais dois Mais dois Não Ai Não Eu não Vou quitar Vou fazer o vídeo Completo Para vocês Por mais Que seja O último É É É É É Não sei se esse daqui tá melhor ou é a Scar Não, cara, não quita A gente tá chegando Ah, ele não tá correndo a gente Por favor Ai, gelei Ah, o cara tá FK, não acredito O cara tá FK Quitou Não, ele foi arremessado, mas ele vai quitar Ah, mano Como o cara me fica FK Nossa, fugi Tô sem cura Ah, quitou Ai, que da hora Ai, ai Oh, louco, ganhei ativement Aí sim É de matar coisa Deve ser, né Matei pra caramba Mano, não tô dando conta Eles tão nascendo muito mais do que eu tô conseguindo matar E o cara do time Ah, eu tô sozinho Entendi Bom, galera É isso aí Firme e forte Até que a morte Acabe o vídeo Nossa, já tá um vídeo muito maior O outro eu perdi Ele tava com 27 minutos só Tá vendo, ó Não é difícil não morrer É só o cara tomar cuidado Au Ai, ai Ainda tá atrás dele Mas ele só tá me olhando Como que eu vou pra trás dele Bom, galera O vídeo já tá imenso Muito mais do que devia Então É isso aí A gente vai ficar por aqui Esse foi o modo Rei da tempestade Ele é muito da hora Né Podem ver Mas O time por algum motivo Quita Quando morre Né Aí a gente perde Porque dá pra reviver Você viu que a gente tá revivendo Três pessoas a gente ainda tá revivendo Né Mas é É isso aí O modo muito da hora Tô muito triste por ter perdido É O outro que eu Que eu gravei Porque tava um vídeo muito legal O pessoal tinha sido jogado na tempestade Eu saí correndo na tempestade Peguei ele Joguei aqui de volta o negócio Joguei os dois Fui lá construí Revivi os dois E aí curei depois E depois peguei a bazuca Saí atirando na galera E aí a gente Enquanto isso O pessoal tava com várias turrets Destruindo as coisas Os weakpoints Os chifres E é tipo Em 18 minutos A gente Ele ficou com isso daqui de vida Né Esse vídeo que durou meia hora Foi muito mais É Por causa que o pessoal Fui quitando E desistindo E a gente perdeu Beleza Mas é isso aí Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Né E Até amanhã No próximo vídeo aqui do Halloween Beleza Então Falou We're rising We're falling We're making blue We're climbing We're storing A thousand views We're algo We'rerous We're losing We're going We're breaking blue We're gonna A CIDADE NO BRASIL